Oi, Catamiris do Resenha Ações, e hoje a gente vai falar sobre Maresi. Maresi é um lançamento de 2018 da editora Morro Branco, da autora Maria Turchaninoff. Não tenho certeza dessa pronúncia, é muito difícil. Dessa vez eu fui olhar vídeos para descobrir como se pronunciava e mesmo assim eu fiquei um pouco confusa. E este livro é uma fantasia com uma pegada bem feminista, digamos assim, já que a gente vai lidar aqui com uma abadia, que é essa abadia vermelha, onde somente mulheres são permitidas. A abadia é um lugar à parte, uma ilha à parte. E nesse mundo a gente vai ter as mulheres como aquelas que têm que servir os homens, que têm que ser donas do lar, que casar com quem o pai quiser casar, e que não tem direito a estudar, a aprender a ler, a ter conhecimento. A nossa protagonista aqui é a Maresi, ela chega nessa ilha com 13 anos, depois que algo acontece dentro da família dela, que meio que serve como um estopim para que essa seja a melhor maneira possível da Maresi sobreviver e ter um futuro. A gente começa a ler esse livro, ela já está nessa ilha há 4 anos, então ela já conhece muito bem tudo, ela já está adaptada. E essa história realmente vai começar quando uma outra garota, que é a Jai, ela chega nessa ilha, toda cheia de cicatrizes, toda amedrontada. E com a Jai vem uma história, que é a história do seu passado, a história de como e porquê ela foi parar ali, das consequências que essa nova garota está trazendo junto com ela. Essa é uma história que, ela é bem curtinha, tá, gente? Ela tem umas 200 páginas, então é muito rápido de ler. E ela vai também apresentar um universo que não é muito vasto, mas que é cheio de lendas e desdobramentos que podem ser utilizados e trabalhados dentro desse livro, como deveras a autora faz. Porém, a trama de desenvolvimento dele é muito simples. É uma reação ao fato do que essa garota vai trazer junto com ela, indo para essa ilha. É uma ilha que abriga somente mulheres, cada um dos lugares dentro dessa ilha tem um propósito, tem uma função. As mulheres que comandam cada uma das atividades, cada uma das tarefas, tem como pegar algumas aprendizes, né, para tornar aquela que vai suceder. E aí, a Marisinha, obviamente, tem os lugares preferidos dela, ela gosta muito da biblioteca, gosta muito de ler. E a Jai, quando chega, vai representar para ela alguém que, de certa forma, ela vai cuidar e vai abraçar também como uma irmã, porque ela vê um pouco na Jai de quem ela era quando ela chegou ali. O interessante é que, num primeiro momento, parece tudo muito normal, tudo muito plausível, mas algumas coisas acontecem e são feitas aqui que remetem à parte mágica dessa história, que envolve muito dessas lendas e da aura que cerca esse local e essa abadia vermelha. E é isso que dá a brecha, né, para que a história se desenvolva um pouco distante do previsível, já que o elemento de magia pode surpreender e pode trazer algumas coisas. A gente não vai ter explicação para tudo o que acontece aqui. Vários elementos e várias situações vão ficar à mercê de interpretação e da interpretação também do leitor de entender o que aquilo significa e o que aquilo representa e o que é aquilo dentro da história, sabe? O que é essa magia? Da onde vem isso? Da onde se concede esse poder? Eu fiz a leitura desse livro durante a última maratona 24 horas no Sleep e no vlog de leitura eu comentei que ele me lembrou um pouco o Fla das Frens Assassinas, da Robin Lafever. Tem todos os livros resenhados aqui no canal, foi uma história que eu gostei bastante, que também tem uma premissa semelhante, que é um local onde mulheres são treinadas, né, para se tornarem, nesse caso, assassinas, o que não é o caso dessa abadia vermelha. Essas mulheres aqui são treinadas para adquirir habilidade, para adquirir conhecimento, e não necessariamente elas vão sair para cumprir missões ou vão sair para fazer alguma coisa. A gente, aos poucos, vai descobrindo o que pode ser feito dentro desse local e qual é a missão delas. Mas num conceito inicial, é realmente um lugar para servir como um refúgio, como um lugar onde elas vão estar protegidas e vão poder adquirir conhecimento que elas não podem fazer isso no mundo real, dentro da sociedade. É colocado aqui como background. E a gente tem um confronto muito forte do que é essa realidade da mulher frente aos homens nesse background, e do quanto esses homens se sentem donos dessas mulheres, e o quanto ter uma filha tirada deles para ser enviada para esse local, como se você tivesse roubado algo. E era porque as mulheres aqui são tidas como uma propriedade. E aí a gente vê o desenvolvimento dessa história de forma lúdica e mágica, e com as artimanhas que a autora colocou aqui, mas com uma mensagem muito clara de que as mulheres sim têm condição de obter conhecimento, liberdade e conduzir a sua própria vida sem a necessidade desse patriarcado e dessa sociedade impondo as situações para a mulher, tendo o homem como aquele que tem o direito de tomar as decisões e as mulheres não. E assim, gente, apesar de ser um livro breve, ele consegue trazer suas questões sociais muito interessantes, como, por exemplo, questão de abuso, questão de estupro, questão de padrão de beleza, maus-tratos familiar. E essas coisas dão um peso para a história que é interessante porque elas são mencionadas muito rapidamente e você meio que toma o choque ou toma a impressão que aquilo causa e a história não fica mastigando aquilo para você. Meio que você tem que processar por si porque a história vai seguir à frente. Assim como essas mulheres precisam seguir a vida delas para sobreviver, a gente precisa seguir a leitura e conviver com essa situação e pensar sobre essa situação enquanto a história está acontecendo e enquanto a vida também está acontecendo. E acho que o ato final desse livro, o que acontece com a própria Maresi é o que abre, né, também um pouco dessa situação pré-discussão. Porque esse aqui é um primeiro livro, então a gente vai ter continuação. O final ele é aberto para que a gente fique instigada a descobrir o que virá a seguir, como que foi feito aqui. A escrita da autora é bem fluida, essa é uma leitura rápida que você consegue fazer em poucas horas. Ela revela o seu mundo com muita facilidade, você consegue compreender muito bem o que está acontecendo, mesmo que não tenha todas as respostas dessas coisas que estão acontecendo. Mas um livro curto, ele também tem o lado positivo e o lado negativo. O lado positivo é que você consegue contar uma história muito rapidamente, e o lado negativo é que às vezes essa história não tem, assim, tanta bagagem por trás, porque não dá tempo de você contar uma história e ao mesmo tempo explicar tudo o que você precisa explicar dentro de um universo que é fantástico. Então aqui, a história principal que está sendo colocada, que é a história da Maresi e da Jai e dessas mulheres, aquela situação, ela é movida por um fato, e esse fato é o que vai motivar isso. Esse fato não necessariamente é um fato surpreendente ou um fato inovador, mas é um fato relevante que trabalha uma questão de abuso, de situação ruim para a mulher, e isso sempre é relevante. Ao mesmo tempo que a gente tem um desenvolvimento de lendas, um desenvolvimento de mundo, e também vai até um certo ponto que, como eu falei, não explica tudo. Então, dependendo do tipo de leitor que você é e da expectativa que você faz com relação a esse livro, talvez ele te entregue uma história que vai ser completamente satisfatória, porque ela é muito enxuta, ou talvez vá te faltar alguma coisa, porque exatamente por ela ser enxuta, ela não pode se estender em dar muitas explicações, ou deixar essas explicações completas e densas. Eu não tinha grandes expectativas com relação a essa história, então pra mim foi uma experiência bem legal. Foi um livro que fluiu muito rápido, e eu fiquei sim curiosa para descobrir o que vai acontecer a seguir, e como vai continuar essa trama daqui pra frente. Então, se você tem interesse em conhecer um livro de fantasia, tem essa pegada mais do ponto de vista de mulheres, de uma sociedade que é opressora nesse sentido, e que não se importa também de ter uma história um pouco mais enxuta, Marezi é uma boa escolha, e essa edição tá super bonita, né, da editora Morro Branco, como a gente normalmente tem as edições dessa editora. São 196 páginas de história, então é super rapidinho, e acho que vale a pena dar uma chance sim. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esquece de deixar o seu joinha aqui embaixo pra me ajudar na divulgação, de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!